Forte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sendo a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração vem de amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, guia para o futebol, artista, maravilha do povo na Bahia. Dois para Castelves, sete para Crisópolis aqui no primeiro tempo. A finalíssima, o jogo de ida da seleção de Castelves, com certeza. Calções, abóboras, camisas brancas, calção laranja, camisa branca, Crisópolis, calções verdes, melhão verde. A seleção de Castelves, aqui na arena, com certeza galera, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. E no gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso. Ih, ali, toca ali no jagueirão da seleção de Crisópolis, voltou então para o goleiro do Natan. Aqui pertinho, aqui nas camas do Chiquitinha, maravilhado. Dois para Castelves, já para Crisópolis, né? Continua aí o jogador da seleção de Crisópolis, de Castelves segurando aí para cá, lhe dar vantagem no primeiro tempo, ó. É verde, que te quero ver, de quem é a natureza, não destrói a natureza. Visite, dia da cidade, rainha das águas. Salvador, a pera barroca das Américas, na poesia de Chiquitinha, maravilha, com 84 estópolis. Visite, Mato, São João, cidade de Bessara, depovoações nordestinas. Visite também, dia da cidade, rainha das águas. E visite também Crisópolis, aqui no Caldeirão, do Leão do Agreste, Crisópolis. Dois para Castelves, zero para a seleção de Crisópolis, que agia aqui no primeiro tempo. Na festa do futebol do interior, aqui na Arena, José da Silva, Caldeira, o Caldeirão. Ataque da seleção de Cachópolis, fica ali para a zaga da seleção de Crisópolis, vai ali, aperta ali, ataca da seleção de Cachópolis, e bolou, caiu no chão. Marcou, então, para quem? Para a zaga da seleção de Crisópolis, fazer a cobrança. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de amarelo, Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui na caravanda da vitória, da alegria, para o futebol batista, maravilha, do povão da Bahia. Um, um, dois para a Crisópolis, não, dois para a seleção de Cachópolis, zero para a Sérgio Jópolis. Aqui no primeiro tempo, no jogo de ir da seleção de Cachópolis, com certeza. Na festa do futebol do interior, da Bahia também, do Brasil, galera. Aqui no agito da galera de Crisópolis. Na linda festa do interior, duas seleções brigando pelo título inédito. Nunca as duas seleções, chegou onde chegou, portanto, já são vitoriosas. Agora vai definir quem é o campeão, só na frente da seleção de Cachópolis. Mas no ataque, a seleção de Cachópolis, o jogo está vivo aí, fitou por dentro da Cacinho, tocou a bola aqui, vai embora, velocidade aqui, invadiu, fitou para o primeiro segundo, apertou ali. O jogo cresceu, a galera agita a galera aqui, vai embora, Cachópolis, toca a bola, invadiu, é derrubado. Pegou bem ali o Siquiel, com certeza, galera. É falta afrontar o arqueiro, na tanta seleção de Cachópolis, na festa do futebol do interior da Bahia também, do Brasil, galera. Os acordes lindos da galera agitando aqui na festa do interior. O agito da galera de Cizal, do leão do Cizal. Aqui no Caldeirão, pegando fogo, dois para Cachópolis. Esperança de pintar o primeiro gol para a seleção de Cachópolis, para a seleção de Grisobre. Vamos que vamos nessa galera ali, que é a corrente da vitória, sem dar o da esperança. Formação de barragem da seleção, dois, três, quatro jogadores, camisas verdes, né, ali, menos verdes, da seleção de Cachópolis. Expectativa, pode pintar o primeiro da seleção de Grisobre. Vai pintar ali o Siquiel, com certeza, CBF. Vai passar ali o spray, né, para marcar para os jogadores recordais da seleção de Cachópolis. No agito aqui da galera de Cizal, com certeza, a expectativa aqui na arena. Caldeirão, galera. Pode pintar o primeiro da seleção de Cizal. Chorinho, chorinho, garoto, bom de bora. Atenção, a tirava de anda muito forte, por cima ali do arqueiro, na tanta seleção de Cachópolis, com certeza.